O Brasil registrou alta de pouco mais de 5% nas exportações de café no mês de maio. Segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o país enviou ao exterior 2,8 milhões de sacas. Mas no acumulado do ano safra, os embarques seguem negativos. E para explicar esse cenário melhor, eu chamo agora o diretor-geral do C-Café, o Marcos Matos. Boa tarde, Marcos. Seja muito bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Olá, Priscila. Para nós o C-Café é uma satisfação enorme estar com vocês. Para a gente também. O que levou a alta nos embarques, Marcos? Bom, Priscila, é importante contextualizar que em maio de 2021 nós havíamos mudado o critério de apuração da data de exportação dos embarques de cafés. Portanto, o mês de maio de 2021 havia sido muito baixo por conta dessas mudanças de critérios. É importante destacar que no mês passado, portanto abril desse ano, nós havíamos exportado 3 milhões de sacas. E para maio, 2,8 milhões de sacas. Que mostra, na verdade, a dinâmica da safra, uma entre-safra de uma safra baixa, com baixíssimos estoques. E a safra nova, que já começou a ser colhida, da safra 22, barra 23, ela aparece nas estatísticas de exportação a partir de agosto. Então, nós estamos nessa entre-safra com outras variáveis também. E as questões logísticas, Marcos, elas refletem no resultado do ano safra também, né? Elas ainda devem ser um entrave para o setor, na sua opinião? Bom, já em 2021 tivemos um problema enorme de logística quando nós deixamos de exportar 3 milhões de sacas. Quando começa 2022, nós tínhamos um certo otimismo. E parte daquela carga represada em 2021 conseguimos despachar em 2022. Portanto, nós vimos em janeiro, fevereiro e março, bons números, 3,4 milhões em janeiro, 3,6 em fevereiro, 3,8 em março. Nós tivemos a greve, nós tivemos o lockdown em Xangai, estruturas importantes na China. E tudo isso piorou o cenário logístico. Nossos associados falam que em maio nós tivemos uma estabilidade ou leve melhora. Então, realmente a logística é algo maior que o café, maior que o Brasil. E realmente a gente busca esse novo rebalanço do mundo. Perfeito. E com a guerra, agora falando da guerra, infelizmente, com a continuidade da guerra, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, perderam destaque nas importações de café. Como você acha que esse cenário deve se desenrolar daqui para frente? Como isso impacta aqui o Brasil? Bom, é uma geopolítica muito complexa, essa tragédia humana. Nós só esperamos que isso se resolva o mais rápido possível, mas não vemos as soluções, principalmente pela dinâmica global. Os dados são bem claros para nós em relação aos números das exportações brasileiras. A Rússia era a sexta posição no nosso ranking. Foi para 13º, caiu 43%. E a Ucrânia caiu 63%, 65%. Só 27 mil saques foram embarcadas para lá. Então, demonstra o impacto que os países, não apenas eles, mas os países do leste europeu, vêm enfrentando em função da guerra, que nós realmente só temos que aguardar e esperar uma solução o mais breve possível. Sim, aguardamos todos juntos o mais breve possível o fim dessa guerra. Agora, qual que é a perspectiva para o mês de junho, na sua opinião? Para o mês de junho, nós seguimos no mesmo cenário de maio, monitorando a logística, esperando que o cenário se estabilize com essa leve melhora, mas cientes de que nós estamos na entre-safra de uma safra muito baixa, que foi 2021. E safra 2022, só um pouquinho mais à frente. Então, não podemos esperar grandes resultados, mas sim algo estabilizado ou próximo do que obtivemos em maio. Marcos, quero agradecer muito aqui sua participação no mercado e companhia, sempre muito atencioso aqui com a nossa equipe, e aproveito para te desejar um ótimo fim de semana para você e para a sua família. Muito obrigado, Priscila. Também desejamos a você, todos os telespectadores. Para nós é sempre uma felicidade imensa compartilhar os nossos números. Obrigada, até mais.